Esta é uma casa que temos que cuidar Ela não é infinita e pode um dia acabar Esta é a nossa missão, passar a mensagem E o planeta verde nascerá uma viagem Cuidámos, privámos, separámos e poupámos Desenvámos, atorçámos e voltámos para a sensibilizarmos Sejamos a ecoescola, com orgulho e alegria Amigos do ambiente, dia após dia O planeta é uma casa que temos que cuidar Ela não é infinita e pode um dia acabar Esta é a nossa missão, passar a mensagem E o planeta verde nascerá uma viagem E o planeta verde nascerá uma viagem E o planeta verde nascerá uma viagem